O rei santo, justo meu, como nunca eu fiz. Exaltarei sempre, sempre mais do que eu fiz. Eu já o exaltei. Nunca iria ser demais ter a Cristo e seu amor. Prossegui adorando com seu dor. Para o mundo é esse valor, mas eu digo, eu dou vigor. O rei santo, justo meu, como nunca eu fiz. Exaltarei sempre, sempre mais do que eu fiz. Eu talvez faltei. Quando opresso pelo mal e sem forças para lutar, Já aprendi, tão grande amigo, confiar. Se tentado aceder, busco em meu Cristo, me esconder. Se tentado aceder, busco em meu Deus. Exaltarei sempre, sempre mais do que eu fiz. Exaltarei sempre. Sempre mais do que eu fiz. Eu já o exaltei. Exaltarei sempre, sempre mais do que eu fiz. Eu já o exaltei. Acredirei sempre, sempre mais do que eu fiz. Exaltarei sempre, sempre mais do que eu fiz. E... Obrigado.